Oi gente, bem, eu tava arrancando no fundo, era minha mãe, tá? Desculpa, por eu estar escrevendo errado. Eu não quero mostrar meu rosto, porque eu não quero, tá meio por privacidade, ok? E também queria falar aqui meu nome, Leila Silva Nunes. Epa, escrevi errado, porque meu áudio tá meio estranho, mas eu ainda vou jogar Minecraft, Gacha, só que se vocês quiserem que eu já gostei dos jogos, eu vou. Se vocês quiserem, é claro, né? E também tô sem criatividade pra postar vídeo hoje. Não sei se amanhã eu vou estar, né? Porque amanhã eu vou ter que estar na escola. Desculpa, por não estar escrevendo meu nome direito. É assim mesmo. Era só esse recadinho mesmo. Tchau! Tchau!